E... Isaac Henry! Como vai, Isaac? Tá bom? Boa tarde, senhor Raul. Boa tarde, jurados. Tudo bem? Me diz uma coisa, você tá passando bem? Eu, esses dias atrás, acabei pegando um resfriado, mas... Mas tá resfriado? Tô só com a vozinha nasal, só, mas... Você quer cantar ou quer deixar pra outro dia? Eu vou cantar hoje. Vou dar o meu melhor aqui. Não vai se prejudicar. Não, vou dar o meu máximo. Tá bom, o júri é que sabe aí, ó. O que que você canta? Hoje eu canto Quando Deus Criou Você, do Leonardo Gonçalves. Música maestra. Música maestra. Sempre achei difícil entender Como duas vidas podem Se tornar apenas uma Mas quando eu te encontrei Eu te amei E um milagre aconteceu E então eu entendi Que Deus tem sempre um plano para nós É preciso paciência É preciso paciência Eu vi sua voz O que será que meu Deus Pensava Quando criou você Acho que ele Acho que ele Estava pensando em mim Porque me deu mais do que Sonhei Deu muito mais Do que eu podia imaginar Prometo que ao seu lado Eu vou estar Nas horas mais difíceis Eu contigo vou chorar E onde quer que a vida te levar O meu coração vai junto E para sempre vou te amar E Deus já tem um plano Para nós É preciso paciência E aí eu vi Sua voz E o que será que meu Deus Pensava Quando criou você Acho que ele Estava pensando em mim Porque me deu mais do que Sonhei Deu muito mais Do que eu podia imaginar Nós dois agora Somos um E bate um Só coração Juntos sempre Viveremos Para sempre Amaremos E assim eu posso Perceber Que não sou nada Sem você Você é inspiração Move o meu coração O que será que meu Deus Pensava Quando criou você Acho que ele Estava pensando em mim Porque me deu mais do que Sonhei Será que ele lembrou Quantas vezes De joelhos a ele Eu orei Me abençoou Me deu você Deu muito mais Do que eu podia Imaginar 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 Tenha, Mara Isaac Isaac Jack Henry, 17 anos. Você mostrou a aliança por quê? Foi uma pequena homenagem. Aproveitando a música mais romântica para a Vitória. Nossa, mas olha a Vitória. Que bênção, sabe por quê? Eu só acredito no amor hoje se tiver Deus no meio. E me emocionou muito porque eu vi que no início você estava ainda com a voz fria por conta da gripe e tudo, mas você trouxe a inspiração da Vitória e também do seu temor a Deus. Então continue assim, porque Deus, entre vocês, aí sim eu acredito no amor eterno. Sem Ele nada vai para frente, principalmente o amor, porque as relações humanas são muito difíceis. Nós somos pessoas diferentes, então a convivência é muito difícil. Se não tiver Deus ali amparando, sendo sustento e te inspirando, né, Isaac? Porque que coisa linda, cara. Realmente, assim, foi surpreendente, porque você começou de um jeito e terminou de uma forma surpreendente. Mas sim pelo seu talento, porque você aqueceu a voz, pelo seu temor a Deus e também pelo amor à Vitória. Que Deus abençoe vocês. Parabéns. Muito obrigado. Foi lá, Vinheta Arunha. Oi, Isaac. Boa tarde. Boa tarde. Isaac, olha, eu vou te falar que eu tenho muito orgulho da sua trajetória aqui. Você está na sua sexta semana e você já está muito mais maduro. Eu lembro que eu falei na última semana para você, no último programa, que você estava ainda um pouquinho nervoso. Eu achei que hoje você fluiu, assim, de uma maneira. Você dançou junto com a música, você flutuou aí nesse palco. Eu achei que foi tudo lindo. É uma música suave. Mesmo na suavidade da música, no começo, você tem uma potência vocal muito grande. Então, você não precisa gritar, você não precisa de muito melisma para você acontecer. Não é uma música que te desafia vocalmente, assim, o tempo inteiro. Que eu acho que só no final ela dá uma crescida. Mas eu acho que é uma música ok para você, porque você é esse talento. No suave, nos graves e nos melismas. Então, foi uma perfeita apresentação para mim. Parabéns. Adorei. Muito obrigado. Caio Mesquita. Isaac, é uma ótima escolha mesmo. Eu acho essa música muito bonita. A interpretação do Leonardo Gonçalves é muito bonita. Aliás, o Leonardo Gonçalves é uma das maiores vozes do Brasil. Apesar de ter falado várias besteiras aí recentemente a respeito de propriedade cultural, dos melismas. Esses caras, quando colocam a ideologia na frente da música, assim, se perdem um pouco. Aliás, fica até de lição para vocês e para todos nós que trabalhamos com isso. A gente sempre fala aqui, a Tânia, também, que nós estamos a serviço da música. Quando começa a falar muita besteira, assim, não é legal. Apesar disso, reitero que é uma das maiores vozes do Brasil, mais técnicas. Assim como você. Você é um cara que se preocupa muito com a parte técnica, que respeita muito a melodia da música, que entende os momentos certos ali onde você vai fazer a sua respiração, que coloca as técnicas nos lugares certos. E eu acho que, apesar de você ter feito uma ótima apresentação, ter interpretado bem a música, ter feito tudo correto, eu talvez mudaria aí meio tonzinho, jogaria ela meio tonzinho para cima. Acho que você teria extensão para isso. O maestro está dando risada, mas ele sabe que você poderia ter feito isso. Apesar disso tudo, só concluindo, eu acho que está na hora de você se desconectar um pouco disso e se conectar mais com a música. Eu sei que você se preocupa muito com a parte técnica, mas a gente quer ver mais o Isaac aqui, mais orgânico. Eu sempre falo em aplicação de técnica consciente. Você tem a técnica, ela está no seu consciente, mas você não está se preocupando com ela na hora da sua apresentação. A música tem que fluir. Parabéns, boa sorte. Parabéns, Isaac. Muito obrigado, senhor. Está bem, está ressureado nada. Está ótimo. Parabéns, viu? Muito obrigado. Beleza, não canta bem, não? A voz diferente. Aliás, esse nosso ché do Brasil, Jovens Talentos, está descobrindo aí talentos maravilhosos. Você vê que a semana passada empatamos. Essa semana, não sei nem o que vai acontecer, porque ainda tem uma sombra aí que, segundo a minha informação da produção, é um espetáculo. Então, vamos ver. E aí G Eeeeeeeeee!